E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje, temos mais um vídeo da nossa série de vídeos reacts que eu estou fazendo aqui para ilustrar algumas coisas que eu ensino no meu curso A Formação da Opinião, os Fundamentos da Filosofia. Se você quiser saber mais, é só vir aqui na descrição do vídeo, me seguir nas redes sociais, o arroba MathFujita lá no Instagram, que a gente sempre comenta bastante sobre isso tudo. E bem, hoje foi a vez de eu reagir a comunistas, né? Porque, sei lá, o pessoal já estava começando a achar que eu era um esquerdista, que eu era de esquerda, né? Ou alguma coisa assim, um marxista cultural, como alguns falam. E claro que não. Hoje eu vou reagir aqui a dois ícones agora, atualmente, do YouTube comunista, do YouTube marxista e o marxismo, não marxismo qualquer, o marxismo ortodoxo, tá bom? Mais leninista, digamos assim. Bem, e eu estou pegando aqui um trecho do podcast Inteligência Limitada, né? Que chamou o História Cabeluda e o História Pública, para falarem um pouquinho sobre Marx, sobre as leituras socialistas da história, e tudo isso eu acho muito interessante. Claro, eu não iria reagir aqui no canal apenas a Olava de Carvalho e ícones da direita, né? Também está na hora de a gente comentar agora como que a esquerda está no campo das ideias. Bem, e hoje a gente vai comentar sobre uma das principais teses desse tipo de marxismo, que é o materialismo histórico. E só para deixar claro, eu acho que aqui os participantes, em especial o Ian Neves, são pessoas muito carismáticas, que têm uma didática excelente, e que dentro da sua área de estudo, obviamente, vão expressar algum domínio, sim. A minha discordância não está no nível pessoal, ou do preparo deles, ou coisa assim, mas eu quero discordar frontalmente daquilo que eles estão defendendo aqui, porque eu acho que, pelo menos em alguns aspectos, não procede muito, algumas coisas são meio esquisitas, meio sem pé nem cabeça, mas claro que a discussão é no campo das ideias, tá? De forma respeitosa. Mas, pois bem, só para vocês se posicionarem, Eu vou começar aqui a partir do minuto 43 e 29 desse podcast, né? Gustavo Nassá, Ian Neves, Inteligência Limitada, do episódio 625, tá bom? Se vocês quiserem se situar. Então, vamos lá? Qual que é o princípio básico? A nossa realidade material produz a nossa ordem social. Essa é a raiva geral do materialismo. Então, a maneira como nós produzimos e satisfazemos nossas necessidades materiais, como a gente se abriga, como a gente se organiza como humanidade, como a gente come, como a gente se veste, isso tudo produz a nossa superestrutura, o que é a nossa superestrutura? É o que está acima da estrutura. Na superestrutura está a política, a moral... O que é estrutura? A estrutura é a nossa realidade material. São as relações de produção, as relações econômicas... São as forças produtivas, as relações de produção, como a gente produz a nossa realidade material mesmo. E aí eu dou um exemplo que eu acho fantástico, que é a maneira... Bem, aqui eu já vou parar porque eu quero fazer alguns comentários mais preliminares, mais propedeuticos, e dizer que ele está certo no sentido de enunciar corretamente o marxismo, ou seja, o materialismo histórico do marxismo, de que ele é tributário, com quem ele concorda. Bem, a ideia, como ele falou, é que existe uma regra geral de que há uma estrutura, alguns chamam de infraestrutura, que condiciona, que causa a superestrutura, que está acima dessa estrutura aqui embaixo. E ele chama essa estrutura das relações materiais, da vida humana, basicamente das formas de reprodução do capital, ou melhor, das relações econômicas de maneira geral. Então é isso que ele chama de estrutura. E acima disso, vai se construir a história, vai se construir as relações jurídicas, tudo aquilo que está no campo mais intelectivo. Aqui eu já tenho que discordar, eu não gosto dessa divisão de estrutura e infraestrutura, e eu acho até mesmo que se você é uma pessoa de esquerda, que está acompanhando o meu canal, você não precisa pensar, como alguns chegam a concluir, que essa é a única forma de análise da sociedade e da história de maneira geral. Porque o que eles vão enunciar a partir de agora é que essa regra geral que ele falou, que é a mais importante do materialismo histórico, é de que você tem, então, primeiro, que ter algo na estrutura que justifique as mudanças que ocorrem na superestrutura. Ou seja, que essa realidade material está causando alterações, de alguma forma, nessa realidade mais teorética, mais relacional, no mundo jurídico e cultural e coisa assim. Eu acho que essa é uma forma artificial de analisar a sociedade, de analisar os fenômenos sociais. É uma forma, não vou dizer que é uma forma infrutífera, porque gerou análises muito interessantes na história, mas ela certamente é limitada. E eu quero dizer para você que, mesmo que você seja de esquerda, você não precisa pensar que essa é a única forma, porque eu acho até o método que o Foucault usa muito mais elegante, ou pelo menos mais modesto. Porque o que eles vão começar a falar agora aqui são vários casos, bem controversos no meu entender, de coisas que ilustram essa regra ao longo da história. Mas você pode fazer como o Foucault, por exemplo, que fazia uma análise de conjuntura, no lugar de uma análise tão rígida causalmente, como eles fazem aqui. Então a ideia do Foucault é mais ou menos a seguinte, ele quer estudar, por exemplo, pegando algum fenômeno histórico, quais eram as coisas que estavam ali reunidas que possibilitaram aquele fenômeno. Por isso que ele fala de conjuntura. Então, por exemplo, se você fosse pegar a história da Revolução Francesa, o que que esteve reunido ali, o que que esteve reunido naquela disposição monárquica, social, também econômica, não vamos fugir a isso, para que eclodisse a Revolução Francesa? Que história a gente pode contar ignorando esses grandes universais de classe, de causação histórica fixa e rígida? Então, essa é uma maneira muito interessante e eu acho que mais modesta de analisar a história. Tá bom? Então, só para deixar claro, eu vou já dar um exemplo disso mais para frente, mas deixa eu ver se eles vão comentar alguma coisinha a mais aqui, senão eu continuo a minha explicação sobre esse método do Foucault. Ah tá, aqui eles já vão entrar na história do patriarcado e da monogamia. Antes, eu quero só fazer aqui um brevíssimo comentário que o Foucault faz no seu livro A Microfísica do Poder, que é uma reunião de textos e ensaios, enfim, artigos do Foucault, muito interessantes, em formato até meio que de entrevista em alguns momentos, ele conversa lá com Deleuze e outros autores bem importantes, mas a ideia ali, em algum momento da microfísica do poder, pode até soar como se o Foucault fosse um anti-marxista, mas não é bem esse o caso. O Foucault não era um anti-marxista. Não é porque ele não fosse um marxista que ele era um anti-marxista. Ele só seguia uma metodologia diferente. Mas, curiosamente, algumas das metodologias e ferramentas que o Foucault nos deu podem ser usadas contra o marxismo, de alguma forma. O Foucault vai, por exemplo, tratar a questão da hipótese repressiva. Não sei se aconteceu alguma coisa aqui no meu áudio, espero que não. O Foucault vai tratar, em um momento, da hipótese repressiva que aconteceu na Inglaterra, lá pelo século XIX, a época da Revolução Francesa. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, se essa hipótese marxista ou essa metodologia estiver correta, muitas vezes a gente pode explicar o fenômeno histórico através dela, mas também explicar o exato oposto do que poderia acontecer pelo mesmo prisma. E parece que isso está meio confuso, mas eu vou esclarecer agora. Por exemplo, houve ali uma forte repressão da sexualidade no século XIX, principalmente sexualidade de infanto-juvenil, para concentrar, de alguma forma, ou pelo menos essa era a ideia, de que era o interesse do grande capital de concentrar a força de trabalho da juventude, fazendo com que eles não se dispersassem, em, sei lá, buscar construir a sua família, ter relações sexuais, enfim, isso tudo dispersaria a força de trabalho que eles poderiam estar empregando na fábrica, enfim, nas relações de produção. Então seria, por esse ponto de vista, a explicação de por que havia essa hipótese repressiva, que foi trabalhada por alguns marxistas. Mas aí o Foucault diz assim, olha, mas se a gente pegar e assumir o método materialista histórico, nós podemos explicar o exato oposto, que é a ideia de que também seria do interesse do capital que essa força de trabalho infantil e juvenil se reproduzisse para repor a mão de obra, para aumentar a produtividade, para que eles pudessem dispor de mais pessoas, talvez, sei lá, cogitando agora aqui, eventualmente até pagando um preço menor, porque a disputa seria maior pelos cargos nas fábricas, pelas, enfim, pelos empregos nas fábricas. Então veja, o Foucault fala mais ou menos assim, você analisando a história por um ponto de vista materialista histórico, você consegue justificar o que aconteceu e a exata antítese é o oposto do que aconteceu. Então acaba assim, você consegue explicar quase qualquer coisa, dizendo, ah, isso daí foi por causa da estrutura, da infraestrutura, das relações de causalidade econômica, financeira, as demandas de formas de reprodução do capital, ou seja, com isso você consegue explicar quase qualquer coisa. E eu quero mostrar que as próximas explicações aqui deles é uma tentativa disso e que, ao meu ver, não foram muito bem sucedidas. Agora, por exemplo, ele vai falar sobre a origem da família, da família, do patriarcado, da relação monogâmica, e vamos ver qual que é a explicação. Porque nem sempre foi assim. Então, nem sempre foi assim. E o que surge? E aí, o que o Engels analisa? Que o Engels é o parceiro e mecenas do Marx, inclusive. O que o Engels analisa? Isso é um exemplo fantástico de materialismo histórico. Muitas sociedades eram poligâmicas e, às vezes, matriarcais. Exato. E aí, o que o Engels analisa? Ele fala assim, a partir do surgimento da propriedade privada, a propriedade privada, ela era passada de pai para filho, de pai homem para filho homem e tal. E essa propriedade, ela era cerceada através da força física mesmo. A única maneira de você garantir que aquele filho é daquele homem é com a mulher sendo monogâmica. Sim. Então, a monogamia, ela é instituída por uma questão material. Era para garantir a transferência de propriedade. É. A monogamia, ela surge como cultura, como moral. Tem filho de vários caras. A propriedade não é. A propriedade de qualquer pai. Exato. Você não consegue transferir a propriedade privada de pai para filho. Se você cercear o comportamento sexual da mulher... Bagunça toda essa... E aí, a questão é, algumas sociedades, por exemplo, as sociedades islâmicas, tem a poligamia masculina. Porque isso não entra em conflito com a transferência de propriedade privada de pai para filho. Então, o que o Engels está observando? Primeiro surge a necessidade material da monogamia. E depois a moral. E não o contrário. E isso é o que... O moral não vem antes? Não. Não vem antes. Quando a gente pega para analisar, por exemplo, o que acontece no meu colonialismo. Ok. Então, a explicação aqui que eles deram do Engels é essa mesmo, tá? Eles não estão errados, não. No sentido de explicar o que o Engels, de fato, dizia. O Engels se usa... Ele se vale, né? De uma fonte histórica. De um historiador importante à época dele. Se não me engano, é Yakov Barofen. Que vai historiar bastante dessa questão da pré-história da família. E aí, de lá, dessas informações dele e de outros dados que ele vai agrupando aqui nesse livro A Origem da Família, né? Da propriedade privada e do Estado. Ele vai agrupando todo o encadeamento histórico, né? De fontes e dados para chegar a essa conclusão que eles passaram mesmo, né? Que antes as sociedades eram mais matriacais. E os filhos eram mais subsidiados pela família da mãe. Mas que, ao longo do tempo, isso foi passando para a família do pai. O pai sendo, de fato, o patriarca que vai passar a sua propriedade do pai para os filhos, né? Ou seja, em algum determinado momento, aquela família, aquele homem iria adquirindo muitos rebanhos, adquirindo terras. E aí, ele ia passando esse legado para a sua família com o tempo, né? Só que isso não poderia acontecer enquanto a gente estivesse naquele sistema mais matriarcal que também era de uma propriedade comum, né? De todo mundo ali crescendo como se fosse um clã junto, né? E a família da mãe sendo muito presente. Então, nesse caso, a propriedade privada foi uma espécie de agrupamento de núcleos familiares na figura do pai, em que essa propriedade foi se restringindo para poder ser legada para os seus filhos. É mais ou menos esse o movimento histórico mesmo. Mas eu quero mostrar aqui um trecho muito curioso, em que o Engels está falando sobre isso, porque, vejam, eles estão novamente aqui tentando passar aquela ideia de que é a estrutura que vai causar a superestrutura. O ponto deles aqui é esse, de provar aquela regra do materialismo histórico. Ou seja, como você tem uma necessidade material para justificar essa prática, depois que você vai refletir sobre a idealização do matrimônio, de ser só de um pai com uma mãe, né? Claro, eles até deram exemplos aqui de sociedades poligâmicas. Mas eles estão apenas falando da ordem cronológica da coisa. Primeiro a necessidade material e depois a necessidade cultural de justificar ou então de se adequar ao que a realidade material já dizia ou como já estava. Tá bom? Então esse é o ponto deles aqui. E eu concordo com isso. Eu vou dizer que é uma forma muito limitada de você enxergar a realidade. Claro, houve a sua importância na análise que foi feita pelo Engels. Ele tem uma habilidade muito grande de argumentar ali e não estou discordando de nada disso. Mas é claro que a gente descobriu muita coisa depois também. Veja que, por exemplo, hoje você tem hipóteses concorrentes até um pouco mais biologicistas, apelando para um ponto de vista das origens das espécies, né? E como que funciona a seleção natural e tal. Porque você pode pensar que a monogamia, ela se justifica por um ponto de vista biológico. Ou seja, alguns autores, eles vão dizer o seguinte. Se você for pegar a literatura especializada atual, que fala sobre como que você justifica a monogamia, dizendo que, apesar de haver sociedades poligâmicas e de os homens gostarem dessa liberdade poligâmica, faz sentido o casamento monogâmico. Porque quando o bebê nasce, quando um bebê humano nasce, ele não é como a maioria de muitos mamíferos ou de espécies em que o bebê já é praticamente uma miniatura independente da família. Sei lá, não sei se vocês já viram aí uma zebra nascendo. Eu acho que é a zebra, né? Que nasce já e já sai andando e já é resistente. É como se fosse uma mini zebra. Não, a gente nasce bebê, frágil, precisa da proteção até chegar à adolescência, pelo menos, né? À idade adulta. Então você precisa de uma família muito presente ali, protegendo a prole. Porque senão, isso acaba não sendo uma boa adaptação. Famílias que não funcionam assim, não se adaptam bem, não conseguem sobreviver e aí não passam aquela higiene para frente, aquela herança genética para frente. Quando você tem uma família monogâmica de um pai sempre presente com a mãe cuidando da criança, pelo menos em princípio, você tem mais condições daquela criança sobreviver e passar para frente essa ideia ou essa adaptação genética, social, etc., de uma família monogâmica. Então essa é uma explicação para a origem da monogamia. Claro, existem explicações também para a poligamia. Mas o ponto aqui é mostrar que a explicação dada por eles aqui, de que houve, na verdade, uma necessidade de trocas e relações econômicas que justificaram ali na base material da sociedade, na estrutura, depois do surgimento de uma superestrutura que legalizou ou que filosofou em cima da monogamia, não é bem por aí, né? É meio furada, é meio limitada, pelo menos limitada. E aqui eu quero mostrar uma coisa, um trecho do livro que eles estão citando aqui, da origem da família, da propriedade privada e do Estado, para mostrar que o próprio Engels sabia da limitação histórica e documental da tese dele. Porque para você justificar uma lei rígida e forte dessas, eu imagino que você deveria ter ali uma farta documentação. Claro, nós temos hoje muita coisa. Mas será que é suficiente para justificar uma alegação tão ousada de uma coisa ser um estepe anterior cronológico necessário e rígido da outra? Vamos ler aqui. Comentando sobre esse ponto, ele diz assim. Portanto, à medida que se multiplicavam as riquezas, por um lado, proporcionavam ao homem uma posição mais importante do que a da mulher na família e, por outro, geravam um impulso para valer-se dessa posição fortalecida. É isso, né? Fortalecida. A fim de derrubar a sucessão hereditária em favor de seus filhos e filhas. Filhos barra filhas. Mas isso não foi possível enquanto vigorou a linhagem segundo o direito materno. Era esta, portanto, que tinha de ser derrubada. E ela o foi. Isso nem foi tão difícil como parece hoje. Pois essa revolução, uma das mais incisivas que a humanidade vivenciou, não precisou tocar em nem sequer um dos membros vivos de uma Gens. Ou Gens, né? Todos os integrantes da Gens, está um pouco distante o texto de mim, aqui estou tentando ler, tá? Permaneceram exatamente como estavam. Bastou tomar a simples resolução de que, dali por diante, os descendentes dos membros masculinos permaneceriam na Gens, ou na Gens, mas os dos membros femininos deveriam ser excluídos, passando para a Gens do pai. Desse modo, o estabelecimento da linhagem pela linha feminina e o direito hereditário materno foram derrubados e a linhagem masculina e o direito hereditário masculino foram instituídos. Essa é a tese, né? Mas e a fundamentação disso? Cadê? Nada... Olha só esse trecho. Nada sabemos sobre como e quando essa revolução se deu entre os povos civilizados. Ela ocorreu inteiramente na época pré-histórica. Olha só que coisa curiosa, né? Ele tem muita convicção de que foi assim, de que essa é a explicação. E aqui ele fala na pré-história, possivelmente, se não me engano, aqui no período da barbárie, tá? Do período intermediário para o avançado, elevado da barbárie. Porque aqui ele faz uma divisão, né? Do período da época selvagem, dos selvagens, para a época da barbárie. E nessa barbárie você tem três divisões, se não me engano, a baixa ou menos elevada, a intermediária e elevada, uma coisa assim. Então, possivelmente, nessa fase da pré-história que aconteceu essa transição. Mas aí ele diz, como isso aconteceu? Quando aconteceu? A gente não faz a menor ideia. Mas que foi na pré-história, foi. Ou seja, a gente tem um nível de documentação, pelo menos naquela época, ele tinha um nível de documentação muito pequeno para justificar uma lei histórica tão rigorosa como eles dizem que foi. E aí é que tá, eu sempre falo isso no curso, gente. Vocês têm que ter modéstia se os dados e os raciocínios não são suficientes para dar uma certeza mais categórica, entendeu? Então, isso aqui é uma coisa importante. Enfim, eu vou avançar aqui, que a gente já gastou bastante tempo discutindo isso. Mas, assim, essa certeza toda, nem o Engels tinha. Pelo menos ele tinha, mas reconhecia que não tinha tanta base assim para dizer ah, não foi assim, dessa forma. A gente tem dados para dizer quando foi, como foi. Mas é impressionante, né? Enfim, eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou avançar. No século XIX, que é esse processo em que as potências europeias vão colonizar, invadir, ocupar os territórios de África e Ásia. O que acontece? Eles estão invadindo esses territórios com intenções de explorá-los para o seu processo, para acelerar o seu processo de industrialização, sua acumulação de capital, sua violência, etc. Só que é muito importante que por trás desse elemento de um interesse material haja uma desculpa, né? Haja um elemento que seja ideologicamente aceitável para tornar aquilo na boca do povo como algo comum, né? Algo naturalizado. O que a gente vai falar? A gente não vai falar que a gente vai invadir a Inglaterra, não vai falar que ela vai invadir do Cairo ao Cabo para poder pegar diamante, ouro, petróleo, caralho a quadra. O que ela vai falar? Ela vai entrar do Cairo ao Cabo para poder civilizar aquelas pessoas. Então primeiro surge o interesse material e depois a desculpa, digamos assim, a o que reside na nossa superestrutura. Eu dou um outro exemplo. Aqui ele está falando basicamente a ideia da colonização, né? Que você, novamente, ele está justificando. Existe o interesse material, depois você cria a superestrutura justificando esse interesse material como se necessariamente primeiro vem uma coisa e depois a outra. E o que eu vou dizer para vocês é que gente, isso aqui é muito arbitrário. É muito arbitrário. Não dá para passar pano para o que eles estão dizendo, não. Faz sentido em muitos casos? Faz. É uma parte importante da leitura da história? Acho que é. Mas não é assim a única coisa, ou a regra principal como eles falam. Porque veja bem, como que você vai explicar, por exemplo, na história, então, a grande reação de teóricos escolásticos, ou seja, na Idade Média do Escolasticismo, teólogos, que se opuseram à colonização como aconteceu. E aqui eu vou dar um exemplo aqui, da Escola Ibérica da Paz, nas universidades de Coimbra e Évora, no século XVI. Grandes universidades, grandes centros intelectuais, que diziam que os povos colonizados e as suas lideranças estavam em pé de igualdade, em dignidade, de direito sobre as terras, do que os próprios príncipes europeus e as suas comunidades, e os seus países. A gente falava isso. Claro, em determinado momento, eles explicavam que era possível você partilhar da fé cristã, e de alguma forma haver uma necessidade de você comunicar o que a igreja acreditava. Sim, vamos dizer isso. Mas eles mostram, e esse livro aqui é interessante, muito interessante, eu gostei muito de lê-lo, porque ele mostra todas as justificativas para você não fazer uma colonização como ela aconteceu na América. De você não submeter e sujeitar aquelas autoridades como elas foram sujeitadas. De você mostrar que eles têm o direito das terras instituído pela própria divindade, de que Deus reconhece aquelas terras como sendo deles, daquelas lideranças indígenas que estavam lá. Então, assim, é uma história um pouco, assim, esquisita. Claro, ela é, talvez, um lugar comum das pessoas dizerem hoje, ah, mas aí os padres justificavam, os teólogos justificavam a colonização, diziam que não tinham alma. Tá, bora começar a dar os nomes. Quem? Cita aí. Pode existir, mas bora discutir. Bora levantar a discussão daqueles grandes nomes que não concordaram com isso, como o próprio Luiz Molina, gente. Um dos grandes teólogos católicos, um dos maiores. Pedro Simões, como também é discutido aqui nesse livro. Tá, então, assim, bora discutir quem? Cita aí. São historiadores, né? Eu não sou historiador, mas bora discutir. A gente precisa tomar muito cuidado com essa esquematização, que ela é muito simplória, tá? Aqui não é um ataque às pessoas que estão dizendo ou defendendo a coisa, mas o ataque em si, teoreticamente falando, é simplista demais, porque, ah, então assim, você tem uma realidade material, e essa materialidade, ela chama uma justificativa, né, teorética da superestrutura, para justificar as atrocidades que a gente está fazendo. O meu ponto aqui, gente, é, isso pode ter acontecido na história, em algum nível, com alguém, mas a história, ela é muito mais errática do que isso. Ela segue caminhos que, às vezes, não são apenas desse, né, tão, assim, matemático, como eles estão dizendo. Pode ser que as pessoas usassem a religião para, com certeza, justificar as atrocidades delas, mas, não é que uma coisa gerou a outra, sabe, a história tem muitos, muitos caminhos e causas eficientes que vão se emaranhando, e uma coisa não necessariamente decorre da outra, né, por isso que eu gosto do Foucault, que ele é mais modesto, tá, ele fala de uma conjuntura, o que possibilitou determinado discurso funcionar, né, para a civilização daqueles povos, será que foi realmente a realidade material que se interpôs acima de tudo? Então, isso tudo vai ficar para a reflexão de vocês, tá? Vamos ver o que mais eles têm a dizer? O próprio racismo, o racismo, quando a gente fala que o racismo é uma estrutura, ele vem desse processo, porque a gente aprende, às vezes, na escola, que os portugueses chegaram em África e falaram, este homem negro não tem alma, logo vão escravizá-lo, e foi assim, gente, tá? A escravidão, no começo da escravidão atlântica, o que motivava o tráfico não era a questão racial, a questão racial surgiu depois, como uma justificativa. Porque no Egito já tinha escravos, e todas as... Tinha escravidão em vários, tinha escravidão na Grécia, tinha escravidão na Roma e tal. Então, o que motivava a escravidão não era a questão racial. Era o adversário, que você derrotou, o inimigo... É assim que começa, exato. Mas depois ela se torna uma estrutura produtiva. A escravidão, ela se torna um modo de produção. Barato, é... Muito eficiente. Eficiente, porque você explora uma pessoa até ela morrer, e quando ela morre, você compra outra, sabe? E aí, depois que esse trabalho começa... Pior que animal, é um objeto, sabe? E aí, depois que essa escravidão se intensifica, aí começam a surgir as teorias em volta da inferioridade racial do negro, da necessidade da escravidão... Para diminuir a culpa. Para justificar, porque isso atua de uma forma dialética, né? A gente tem uma... Será que eu coloquei a velocidade avançada aqui? Ah, não. A velocidade está normal. Desculpa. A base material que gera essa ordem social. E essa ordem social impacta novamente nessa base material. Isso não é uma via de mão única. Então, novamente, para manter essa estrutura no lugar, era necessário esse tipo de moralização do processo para continuar o processo. você cria uma desintimidade no processo de desumanização do outro, né? Porque se eu crio esse elemento discursivo, né? Porque ele não é uma pessoa, isso torna o negócio muito mais naturalizado nesse aspecto. Porque aí você produz uma imagem, você produz um significado social que vai entender aquele outro não como um sujeito digno ou como um sujeito político, mas alguém que é sub-humano. que, portanto, pode passar pelo crio civilizatório. Por quê? Porque aí a gente tem, né? Esse mesmo elemento. Por que os cristãos foram escolhidos para dominar o mundo? Enfim, né? Por quê? Bem, eu vou dar uma pausa aqui, tá, gente? Esse vídeo já vai ficar longo demais, mas o que eles estão resumindo aqui? Resumindo o que eles estão dizendo? Eles estão falando o seguinte, olha, primeiro você tem a realidade material justificando a criação de uma idealização, de uma teorização sobre a coisa, de você poder gerar as crenças e tal. E isso, para mim, está errado, tá bom? Isso está errado ou pelo menos incompleto, como eu falei. Mas eu diria mais que está errado mesmo. Mas por quê? Pelo que eles estão falando, assim, pensem comigo aqui, pelo que eles estão falando é basicamente o seguinte. A pessoa, então, chega lá na África e ela não vai se sentir superior ao negro. Ou seja, antes que haja uma necessidade material e histórica para isso. Em última análise, a conclusão é essa. Ou seja, o racismo não tem como existir enquanto não houver uma necessidade material para o racismo. Ou seja, aqueles povos, então, em geral, eles não se sentiam superiores ou não teriam pensamentos racistas, discriminatórios, enquanto não vissem naquelas pessoas que seriam escravizadas uma forma de reprodução das relações econômicas, de ganho material com aquilo. Ou seja, porque é isso que eles estão dizendo, né? Que a realidade material causa a realidade da superestrutura, causa as ideologias, os aparatos jurídicos, culturais, o que as pessoas pensam. Gente, a história, pelo menos no meu ponto de vista, está repleta de contra-exemplos. Eles citaram o caso da Grécia aqui, por exemplo. Antes mesmo de a Grécia ter o maior contato com os africanos, aqui eu não estou falando da colonização, não, da África, estou falando de bem antes, assim, período de Aristóteles, pega o auge da democracia ateniense, tá? Peguei o século V, IV a.C., por exemplo. A Grécia, nessa época, não tinha tanto contato como depois veio a ter com os povos africanos. Naquela época, deveria se resumir aos nubianos, os etíopes, os egípcios, principalmente, né? E um livro muito legal que fala sobre isso é esse daqui, que eu já deixei separado. The Invention of Racism in Classical Antiquity, Antiquity, né? É do Benjamin Isaac. Um livro muito interessante em que ele mostra como que foi evoluindo o pensamento histórico a respeito dos outros povos, né? Na antiguidade clássica. E ele vai mostrar, por exemplo, que você já tinha pensamentos gregos que apelavam para a justificativa cultural de superioridade, que não era essa da realidade material e econômica. Por exemplo, os gregos tinham uma coisa muito semelhante com o que aconteceu na hipótese trópica do racismo nas Américas, que era pensar de que porque eles estavam em um ambiente não muito quente, não muito frio, né? Eles diziam assim, não muito frio para justificar a preguiça, nem muito quente para justificar a agressividade ou a covardia ou uma coisa assim. Você tinha um ambiente ideal para o desenvolvimento das virtudes humanas. E eles achavam que a Grécia estava nesse ambiente assim, que tinha uma boa terra, tinha um farta colheita. Então eles acreditavam que o clima, de certa forma, condicionava a geração das virtudes humanas. Eles defendiam isso. Uma coisa muito parecida com a hipótese trópica de pensar que nos trópicos as pessoas eram piores, menos evoluídas e tal, um ambiente muito quente, não sei o quê. Então, era esse ponto aqui que eles estavam discutindo, tá? E eles vão dizer que antes de haver uma, esse autor vai mostrar que antes de haver uma colonização ou escravização dos povos africanos por parte dos europeus, dos gregos, eles já se viam superiores por causa dessas questões ambientais, culturais e geográficas. ou seja, não houve um estepe da necessidade de colonização material para que eles se vissem a si mesmo como superiores, para eles terem na superestrutura já uma ideia preconceituosa, errada, eu posso até dizer mesmo racista, tá? contra esses povos. Contra esses povos. Então, uma coisa não vai levar necessariamente a outra. Agora, é claro que uma vez que você tem essa necessidade material e o racismo operando na sociedade, é claro que uma coisa retroalimenta a outra. É claro que uma vez que você vai ter esses povos sendo colonizados, as pessoas vão inventar justificativas para poder humanizar um pouco mais o seu processo de desumanização como ele falou. É claro que isso vai acontecer. É óbvio. E a gente vê isso acontecendo. De um discurso sendo usado para justificar o ataque a outros povos. Isso acontece até hoje aqui no Brasil. Mas uma coisa é chegar à constatação de que isso existe. Outra coisa é dizer que uma levou necessariamente a outra e antecedeu cronologicamente a isso. E existe muito debate na academia hoje de que se o racismo leva à escravização colonizadora ou se é o contrário. Vocês vão ver artigos discutindo isso. Mas existem muitos casos em que parece que as coisas estão, como eu falei, meio erráticas na história. Que uma coisa foi meio que emiscuida na outra que você não sabe onde começa uma onde termina a outra. Não parece ter uma relação causal, fixa e rígida como eles estão dizendo aqui. O caso da Grécia como eu falei é um caso desses. Agora é claro esse outro autor aqui que fala sobre o racismo Racism é a short history dessa série que eu acho muito interessante a short tem esse aliás é esse aqui é a short history tem essas séries que falam sobre uma história curta sobre determinado tema ele vai dizer que mais tecnicamente falando mesmo racismo como a gente entende aconteceu da colonização dos séculos 16 para frente de forma mais forte porque aí você tem todo um mecanismo social operando dentro da escravização de negros etc e tal porque antes a ideia de raça de discriminação tipicamente por questão de cor da pele ela realmente veio acontecer nesse período antes por exemplo os gregos se viam superiores por causa de uma questão geográfica diziam que os asiáticos eram inferiores por causa também das questões relativas à geografia deles a outras contingências que não propriamente a cor da pele então essa questão foi realmente mais para o século 16 o que parece mais próximo ao racismo anteriormente a isso pelo menos pelo ponto de vista desse historiador é o antissemitismo que aí já vem de muito tempo antes já aconteceu desde ali da idade média até antes se você for pegar a história do cristianismo primitivo o preconceito que havia contra judeus e tudo mais a perseguição ao povo judeu ali é um pouco mais parecido com o racismo se bem que a gente poderia pensar até um pouco mais num etnocismo alguma coisa assim porque é mais uma questão de etnia e não de qualificação pela cor da pele mas seja como for em todos esses casos você pode ter justificativas religiosas como no caso dos judeus de não necessariamente apelar para a realidade material de haver uma discriminação por causa de contingências das crenças que determinado grupo tem e não porque existe uma necessidade de explorar a mão de obra deles de forma barata como no caso da escravidão a perseguição ao povo judeu em determinado momento foi meio assim você tem aquele povo aquela história eles mataram jesus é um pouco mais complexo do que isso mas dizer por exemplo que eles defendem coisas estranhas eles estão presos ao conserto do sinai ainda não aceitaram o evangelho então você tem uma forma nesse caso se você analisar a própria relação entre judeus e cristãos ao longo da história de uma disputa ou de uma de um preconceito que se justifica muitas vezes sem apelar primeiramente para a realidade material para a realidade de uma necessidade econômica e tal você tem rivalidades que são puramente teoréticas culturais e que depois às vezes se manifestam nas relações materiais entendem? então o meu ponto é que é claro que uma coisa vai estar relacionada com a outra mas essa questão de não você se considera materialista porque você acha que primeiro vem a alteração material que depois justifica a superestrutura eu acho isso equivocado incompleto e no meu ponto de vista errado equivocado tá bom? eu estou indicando alguns autores aqui para vocês lerem depois só para mostrar como que essa análise precisaria ser um pouco mais ampla eu acho que a questão da conjuntura do Foucault ajudaria aqui mas isso a gente pode trabalhar em outros vídeos agora depois eles vão comentar aqui sobre Hegel e outros autores e a gente pode trabalhar isso em um outro react acho que isso aqui já está com quase 40 minutos já deu para passar as principais ideias se vocês gostaram dessa análise não deixe de curtir de comentar de recomendar para um amigo e claro se você se interessar nós trabalhamos vários desses temas sobre justificação sobre o nível de certeza que você tem que você pode passar analisando os dados da subdeterminação da teoria pela evidência do Quine como eu já comentei no meu vídeo anterior aqui no canal então vocês tem uma farta discussão no meu curso e depois a gente também discute lá no nosso grupo que nós criamos no Telegram seria um prazer contar com você lá de ter a sua confiança para ajudá-lo a entender alguns desses assuntos mais polêmicos e complexos e mais difíceis mas aí eu deixo para você conhecer as minhas redes sociais e decidir por você mesmo tá bom no Instagram também eu discuto isso quase diariamente na caixinha de perguntas mas é isso se vocês gostaram então interajam aí e a gente vai se falando tá bom até mais pessoal forte abraço